Bom dia, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais uma aula de Geografia com a professora Lana Ferreira. Espero que todos vocês estejam já preparados, já no ponto de assistir a nossa aula, que vai ser bem legal, tá bom? Hoje nós vamos falar de novo da continuação da aula passada, lembram? Exatamente, nós falamos, estávamos falando sobre a importância das profissões, dos trabalhos na sociedade. Então vamos ver hoje mais um pouco dos profissionais da nossa sociedade, que nos ajudam tanto. Vamos ver mais alguns deles, tá bom, crianças? Então vamos começar. Vamos começar com o conteúdo, diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia. E a habilidade que é de identificar os diferentes tipos de trabalho relacionados com o dia a dia da sua comunidade. Então, qual a importância do trabalho para a sociedade? Todos vocês estudam, não é, diariamente, fazem as atividades, mas será que vocês já pensaram, crianças, para que tanto estudo todos os dias? Para que é que vai servir toda essa aprendizagem? Para que é que vai servir todas essas aulas assistidas, as tarefas feitas? Vocês já pensaram nisso, crianças? Pois é, os estudos, as aprendizagens que vocês têm diariamente na escola, nessas aulas remotas, vão servir não apenas para a aprendizagem que vocês vão levar para a vida de vocês, mas principalmente também para que vocês possam ter um futuro profissional, para que vocês possam ter um trabalho digno, não é? Porque, hoje em dia, para conseguir uma profissão, você precisa de estudo, precisa de conhecimento, especialidade no que você deseja realizar na sua vida profissional. Então, é por isso que os estudos existem, tá bom? E nós devemos aproveitá-los ao máximo, porque nós só temos a ganhar, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Para o bom desenvolvimento de uma sociedade, a divisão de trabalho tem uma importância muito grande, pois é ela que sustenta todo o seu sistema, que produz tudo o que consumimos e precisamos. Então, é isso. As profissões existem para sanar as nossas necessidades, elas existem para resolver os nossos problemas, as nossas necessidades. Nós temos necessidade de comer, de se vestir, da higiene, entre tantas outras coisas. E, então, as profissões, elas existem para isso, para nos fornecer alimentos, produtos, tudo o que nós precisamos para ter uma vida, para ter um bem-estar na nossa vida, tá bom? Então, as profissões são muito importantes. Quando a sociedade exige alguma coisa, quando as pessoas estão necessitando de alguma coisa, logo vai existir um profissional que vai nos oferecer aquilo e aí vai se transformar em uma nova profissão. E assim vai indo. De acordo com a necessidade das pessoas, de acordo com a necessidade da sociedade, as profissões vão surgindo, as profissões vão existindo. Então, vamos ver algumas delas. A costureira, que é uma profissão bem antiga e que existiu, existe, vai existir, porque ela é muito necessária na nossa sociedade. Vamos ver a importância dela. A costureira, toda aquela profissional ou aquele profissional conhecido pela produção ou design de peças, a base de linha, agulha e tecido. Sejam elas para vestuário, decoração, artesanato. Desta forma, também é conhecido como design de moda ou até mesmo estilista. Então, a costureira ou o costureiro, eles são necessários para a nossa sociedade. Todos nós precisamos nos vestir, não é, crianças? Todos nós precisamos nos vestir em todas as ocasiões, tanto dentro de casa, como para ir para a escola, para ir passear, para ir em algum lugar. Nós precisamos de roupas, de vestimentas, não só também desses produtos, não é, mas também dessas peças, mas também nós precisamos de outras peças fundamentais que só o costureiro, a costureira pode fazer, como toalhas, lençóis, a custe de cama, não é? Então, tudo isso são elas que fazem. Todo tipo de tecido que é trabalhado, que nós usamos, são feitos por eles. Então, é uma profissão bem antiga, importantíssima para a nossa sociedade. Nós devemos valorizar bastante e que ela vai ser sempre necessária no futuro e quantas gerações vierem, tá bom? Nós temos também o padeiro, que é um profissional que organiza os materiais necessários para produzir massas, modelar pão, produzir recheios e coberturas, se necessário, assar os pães, bater massas de bolos, biscoitos e tortas, confeitar doces, sempre levando em conta o lado estético para atrair os clientes. Então, o padeiro, ele não faz só aquele alimento saboroso, ele também faz, ele também trabalha na estética daquele alimento, deixa aquele alimento com uma cara bem atrativa, onde os clientes vão desejar adquirir aquilo para comer, se alimentar. Então, o padeiro, ele é muito importante na nossa sociedade. Muitos de nós, muitos de nós trabalhadores, não temos tempo, muitas vezes, de fazer a comida em casa. Então, quando você vai em uma padaria, já tem ali tudo prontinho para você só comprar e se alimentar na mesma hora. Então, daí a importância dos padeiros, não é? Se não fossem eles, como é que ficaria esses alimentos prontos ali na hora para a gente consumir, não é, crianças? Então, eles são muito importantes para a nossa sociedade e sempre existiu e vão continuar existindo, tá bom? Porque eles são necessários para a nossa sociedade. Nós também temos a enfermeira, que o trabalho de um enfermeiro se baseia em cuidar das pessoas. Ele presta assistência ao paciente, aplicando injeções, fazendo curativos, etc. Garantindo seu conforto e bem-estar durante o tratamento de doenças e internação hospitalar. Então, o enfermeiro, ele é muito importante para a nossa sociedade. Vejam só, muitas pessoas adoecem e elas precisam de cuidados, não só cuidados médicos, mas cuidados práticos. E quem vai fazer esses cuidados práticos de nos dar os remédios, as injeções, não é? Fazer curativos, os enfermeiros, não é? Então, eles são profissionais da saúde muito importantes que vão nos dar todo o apoio, todo o cuidado para o nosso bem-estar, não é? De várias formas, eles vão sempre nos ajudar. Desde para nos prevenir de alguma doença, como também nos ajudar a se curar das doenças também, tá bom? Nós também temos o carteiro, que é um profissional muito importante para a nossa sociedade. Nós vamos ver que o carteiro, ele é o profissional responsável por distribuir correspondências e encomendas enviadas aos domicílios e às empresas. Esse trabalho pode ser realizado a pé ou em um veículo. Então, todos nós já recebemos do carteiro aquela encomenda, aquela correspondência, não é? Crianças que nunca já recebeu em casa, não é? Um carteiro dessa forma. Então, eles são muito importantes, eles fazem a nossa ligação com outras pessoas, com as empresas, através das correspondências. Eles são muito úteis e não dá para se imaginar a sociedade sem o trabalho deles. Também nós temos como profissional muito importante para a nossa comunidade, o diretor escolar. O papel do diretor escolar é manter o bom funcionamento da escola. Além disso, cabe a ele incentivar e motivar e inspirar tanto a sua equipe quanto os seus alunos. Então, o diretor de uma escola, ele é fundamental para que a educação siga o seu caminho nos passos certos. Esse profissional, ele precisa ter muitas responsabilidades, muitas mesmo. Eles, quem vão e quem estão à frente de toda a escola, eles precisam se preocupar com toda a aprendizagem, o ensino dos alunos. Eles precisam se preocupar com a parte administrativa da escola, com a parte financeira da escola, com manter sempre em união, em colaboração, os funcionários, os professores, os alunos. É o diretor quem sempre mantém contato também, quem deve manter o contato e a ligação com os pais dos alunos, com a comunidade. Então, o diretor escolar, ele precisa ser um profissional bem dinâmico, que tenha uma visão bem ampla, que esteja aberto a várias possibilidades, porque é um trabalho que exige muita responsabilidade, muita dedicação. Então, deve ser muito respeitado também o diretor escolar, que é muito importante para a nossa sociedade. Temos também, como profissional importante, o comerciante. Um comerciante, ele venderá mercadoria ao cliente com lucro e, por lei, terá o dever de cuidar do cliente, devido ao conhecimento dos produtos que ele tem à venda. Então, o comerciante não é só vender os seus produtos, não é? O comerciante também, ele precisa estar atento a esses produtos que ele vai vender, se são mesmo produtos de qualidade, se são produtos que estão dentro do prazo de validade para o nosso uso, para o nosso consumo, se não estão vencidos. Então, o comerciante, ele é um dos principais profissionais que geram a economia na nossa comunidade. Então, o comércio é isso, é o principal meio de arrecadar dinheiro, de fazer o dinheiro correr pelas nossas mãos, por toda a sociedade. Então, é muito importante o comerciante, nós precisamos dele para fazer as nossas compras quando acaba os nossos produtos que a gente deseja, por exemplo, acabou o shampoo, o sabonete, então, corre para o comércio e compra. Acabou certos alimentos, corre para o comércio e compra. Então, eles são fundamentais, são essenciais para suprir as nossas necessidades, tá bom, crianças? Também temos como profissional muito importante o Gari. Ele realiza a coleta de resíduos de residências, hospitais e empresas. Limpa e conserva áreas. Então, esse profissional, esse agente de limpeza, ele é importantíssimo para a nossa sociedade. Imaginem você andar pelas ruas, pela pracinha, para passear e ver ali tudo limpo, tudo organizado. Então, tem todo um trabalho ali por trás. E quem faz esse trabalho de limpeza, de deixar tudo organizado? Os garis. Então, eles têm esse dever de fazer a limpeza das ruas, não é? Varrendo, limpando tudo, deixando tudo organizado para que a gente possa ter prazer, bem-estar em se locomover, não é? Pelas ruas, avenidas. Então, é isso. São muito importantes também. Esses agentes de limpeza fazem coleta de lixo, do lixo domiciliar, não é? Que é aquele lixo que a gente descarta. Então, eles fazem toda aquela... Eles recolhem o lixo também e fazem toda aquela limpeza das ruas. Então, são muito importantes para a nossa sociedade, sim. Nós também temos como profissional importante o motorista de ônibus. Qual é a função dele? Vamos ver. Ele tem como atribuições vistoriar o veículo que vai usar, verificar o itinerário da linha, transportar pessoas, fazer a manutenção do veículo. Então, sempre que o motorista for usar o seu instrumento de trabalho, que é o ônibus, ele vai ter que fazer uma vistoria. Tem que ver se o freio está ok, se os pneus estão ok, tá bom? Então, eles também têm a função muito importante de estarem diariamente transportando vidas. Então, é uma responsabilidade muito grande dos motoristas, porque eles estão levando pessoas, vidas muito importantes no seu instrumento de trabalho, que é o ônibus, e precisa de muita responsabilidade para usar essa profissão. E o que seria de nós sermos motoristas de ônibus? Seria um caos, não é, crianças? Imaginem só, se não houvesse esse profissional na nossa sociedade. A gente não ia conseguir se locomover pela cidade, não é? Principalmente aquelas pessoas que não têm transporte em casa, não têm um carro, não têm uma moto. Então, como é que elas vão conseguir se deslocar para locais distantes sem esse profissional, não é? Daí, a gente vê a grande importância dos motoristas de ônibus. Eles fazem tudo, eles facilitam em tudo na nossa vida, não acham? Então, muito bem. E agora, criançada, nós vamos realizar a nossa atividade de classe, vamos testar os nossos conhecimentos, vamos ver o que nós aprendemos de verdade, não é? Espero que todos participem aí, tá bom? Então, vamos começar. Na primeira questão, diz assim, leia o poema abaixo sobre os trabalhos que existem em nossa comunidade e depois respondam o que se pede. Então, vamos ler esse poema, tá bom? Que fala sobre profissões e diz assim, Existe no mundo vários tipos de profissão. Todas têm seu valor, se trabalhadas com amor. O padeiro faz o pão, o dentista cuida do dente, o pedreiro faz a construção, e o médico cuida da gente. O pintor, a parede pinta, o vigia, a empresa vigia, o professor, tudo nos ensina, e a cozinheira, cozinha, a costureira, costura, o policial está atento na viatura, o artista é um poeta e todos participam da vida. Olha só que belo poema que fala sobre as profissões, não é? Fala sobre o profissional e o que ele faz. Muito legal. Então, vamos agora responder algumas perguntas sobre esse poema que a gente acabou de ouvir e de ler, tá bom? Então, letra A diz assim, Sobre o último verso da primeira estrofe do poema que diz, Se trabalhadas com amor. significa dizer que os profissionais que trabalham com amor são aqueles que... Então, no último verso da primeira estrofe, vamos voltar aqui, diz assim, Se trabalhadas com amor, tá bom? E aí, esse verso, ele significa dizer o quê? Que os profissionais trabalham pelo dinheiro, Vocês acham que é isso? Trabalhar com amor significa trabalhar pelo dinheiro, por causa do dinheiro? Não, muito bem. Trabalhar por obrigação. Então, você trabalhar com amor significa que você trabalha por obrigação porque não tem outra saída? Tem que fazer aquilo mesmo sem querer? Também não, não é? Agora aqui, Trabalham com prazer e satisfação. Isso mesmo, crianças, muito bem. Então, trabalhar com amor é isso, trabalhar com prazer, com satisfação, trabalhar feliz, não é? Muito bem. Letra B, Escreva os nomes dos profissionais que estão localizados na terceira estrofe do poema. Então, vamos voltar aqui no poema. Então, cadê a terceira estrofe? Ah, essa aqui embaixo, né? Então, quais são os profissionais que tem aqui nessa terceira estrofe do poema? Vamos ver? Ah, muito bem. Nós temos aqui o pintor, o vigia, o professor e a cozinheira. Muito bem. Agora, vamos para a segunda questão que diz Ainda sobre o poema que você leu, ligue cada profissional ao seu trabalho específico. Então, nós temos aqui alguns profissionais e nós temos os objetos, não é? O que eles usam no seu trabalho, qual é o seu objeto de trabalho. Então, vamos ver? Vamos lá. Aqui nós temos aqui nós temos o padeiro. O padeiro, gente, ele trabalha com o quê? Qual é a imagem que representa o trabalho do padeiro? Vamos ver? Exatamente. Aqui na segunda imagem, o pão, ele trabalha com massas, fazendo pão, bolos, salgados, tortas. Muito bem. Aqui no segundo profissional, nós temos uma dentista. Gente, a dentista, ela trabalha com o quê? O que é que ela melhora? O que é que ela, qual é o trabalho que a dentista faz? Exatamente, como o nome já diz, é o dente, não é? Cuida dos nossos dentinhos, ajeita dos nossos dentinhos. Muito bem. Vamos lá. Terceiro profissional é o pedreiro. O que é que o pedreiro faz, gente? Qual é o trabalho do pedreiro? Exatamente. O pedreiro trabalha com construções, não é? Construções de casas, de empresas, igrejas, tudo que for, que servir para moradia, trabalho, não é? Assuntos importantes de construção. Quem faz é o pedreiro. Muito bem. E o último profissional que nós estamos vendo é um médico. Então, gente, o que é que o médico faz? O médico trabalha com quem? Exatamente. Ele trabalha com pessoas doentes, não é? Quando as pessoas estão se sentindo mal, estão doentes, elas procuram o médico. Então, ele trabalha com esses tipos de pessoas. Terceira questão. Vamos lá? Diz o seguinte. Leia as quadrinhas abaixo e descubra minha profissão. Então, nós temos aqui dois profissionais no desenho. Vamos ler as quadrinhas e dizer que profissional é esse. Vamos lá? Então, na primeira quadrinha diz. Com rapidez e coragem, o fogaréu eu apago. Escada, água e mangueira. Alívio e salvamento eu trago. Então, quem é esse profissional, crianças, que nós estamos falando? Exatamente. É o bombeiro. Muito bem. Agora, vamos ver aqui um outro profissional. Vamos ler a quadrinha. Sou importante e muito paciente. Carrego todo mundo quando paro no sinal. Espero ele abrir muito contente. Então, nós estamos falando de quem, criançada? Exatamente. Nós estamos falando do motorista de ônibus. Muito bem. E agora, vamos para a nossa última questão, tá? Da nossa atividade. Vamos prestar atenção e vamos participar. Diz assim. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque com X nas corretas. Então, nós temos aqui quatro alternativas e vamos marcar quais são as corretas. Vamos lá. Na letra A diz. Todas as profissões são importantes para nossas vidas, pois dependemos uns dos outros. Vocês acham que está correta, crianças? Essa afirmação, essa alternativa de que todas as profissões são importantes e que nós dependemos uns dos outros nas profissões? Sim, corretíssima. Letra B. Devemos respeitar todas as profissões, pois nos auxiliam em nossas vidas. Então, todas as profissões devem ser respeitadas ou só algumas? O que é que vocês acham? Sim, todas as profissões devem ser respeitadas. Todas, todas as profissões mesmo, pois elas nos ajudam sempre de alguma forma vão nos ajudar. Podem não nos ajudar agora, mas pode ser que a gente precise e elas vão nos ajudar, sim. Letra C. Algumas profissões não têm valor e outras, sim. Vocês concordam, crianças, que algumas profissões têm valor e outras não têm valor? Errado, não é? Muito errado. Todas as profissões têm valor, sim. São muito importantes, como a gente já viu nas outras alternativas. letra D. O profissional recebe uma remuneração, que é um salário, referente ao trabalho que ele realiza. Vocês concordam que todo profissional deve receber, que ele recebe isso mesmo? Sim, verdade, não é? Existem também aqueles profissionais que trabalham e não recebem, mas aqueles profissionais são profissionais que realizam trabalhos voluntários, não é? Eles dedicam o tempo deles trabalhando para ajudar a sociedade, as pessoas, sem receber nada em troca. Mas quando se recebe a remuneração, o salário, é um trabalho profissional mesmo, sem ser voluntário. Então, é isso, crianças. Agora vamos relembrar a nossa aula. Nós aprendemos sobre as profissões em uma comunidade e as suas funções. Então, obrigada, crianças, pela participação de todas vocês. Continuem assim, sempre desejosos em aprender, em estudar, tá bom? Vamos levar esses ensinos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sempre que for conveniente, tá bom? Então, continuem assim, participativos, estudiosos, e eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom, criançada? Um grande beijo da tia Alana. tia Alana. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma